Gosto daquele ali, eu não ia culpar o cara, eu achava esquisito, era a mulher. Aí eu ia deixar ela estar ali, aí eu ia ficar a peste, aí eu disse, a peste não mora, é toda dura. Quando eu olhei, eu sei vergonha, eu tenho que montar. Eu acho que você também está comendo a gente por aí, eu disse, não sou eu, não. Naquele dia eu vi assim, mas só fui eu que vi. Se eu buscar aquela coisa com essa massa dele, eu vou, mas ela não, 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 não. Depois que ela chegar na luma ali, ela vai embora. Ela é ligeira, é porque na areia, olha como é que ela vem lá atrás, o cara pensa que é mal. É um salpanteiro. Ela é verde, não é? Se não as perninhas, a gente era melhor, o gado está aí dentro, deixa o gado comer mais. E aí ela vem trazendo a areia, vem trazendo tudo, não é? Pronto, está na hora de dar cuidado. O cara acha que para trás é mais água, não é? Porque ele sopou. Aí é só pano. É. Pronto, agora já está por sua água, vou dar para o seu bolo. para o seu bolo beber, 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 beber. Ó, mas ele não bota, não. Ô, rapaz, agora dá para o seu bolo beber. Não bota na internet. Para cá, mas não dá mais legal. Ah, ele se prende. Vou aqui. Ih, pega, pega, beber. Aí a água do Rio Acaraú está chegando no terreno do Benjamim Nobre. Uhum. 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 Sabe o que é que vai acontecer? Vai ficar raizinho de novo, não está certo? Não. Você vai ter uma enxada aqui para nós descer. Vai ver o buraco aí. Mas já já faz. Ela vai descer de uma vez, não é? É. Olha aí, ó. Já arraçou o buraco ali, ó. Vai ficar valando. Olha aí, ó. É que ela pegou com velocidade, não é? É. A gente já encheu o buraco do seu beijo, ó. Aí, ó. Já arraçou o buracão aí. Obrigado. 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 Para elas incorrem, olha, acho que vamos ouvir. Tu viu? Viu, e subiu. É bem aqui. Vamos ver muito rápido. Já chega, não chega não. Vai assim no meu dedo de falta, não é? Chega, tá. Não tem cheiro. Fica na lana ali, é rápido mais, é rápido. Agora, quando ele é só crescer, né?